Olá, bom dia. Governo libera 2 bilhões e meio de reais para gratuidade do transporte público de idosos. Dinheiro esquecido. 24 bilhões de reais do PIS-PASEP estão disponíveis para saque. Tem direito quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. E faltam 12 dias para o Bicentenário da Independência do Brasil. Sexta-feira, 26 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo liberou recursos extraordinários para o transporte público de idosos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, esse recurso foi liberado ontem por meio de uma medida provisória. Essa medida provisória foi publicada ontem à noite. O crédito extraordinário será repassado a empresas de ônibus para custear a gratuidade no transporte coletivo para idosos com mais de 65 anos nos estados e municípios. De acordo com o texto, o fundo também vai cobrir despesas com o auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas. Esses benefícios, lembrando, começaram a ser pagos agora, neste mês de agosto. Esta ação já estava prevista em uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado, que, entre outras medidas, também expandiu o programa Auxílio Brasil. Segundo o governo, o objetivo é auxiliar a população mais vulnerável e reduzir os impactos sociais do aumento no preço dos combustíveis. O Ministério da Economia esclareceu que a liberação desses recursos não afeta o teto de gastos e nem o cumprimento da meta de resultado primário. Mara, com você. Obrigada pelas informações, Glauco. E olha, quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público entre 1971 e 1988 ainda pode ter dinheiro no PIS-PASEP. Mais de 24 bilhões de reais liberados em 2019 ainda estão disponíveis para saque. Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o saldo de suas contas do PIS-PASEP. Com isso, 24 bilhões e 600 milhões de reais ainda estão disponíveis para saque, segundo a Caixa Econômica Federal. Esses recursos foram liberados em 2019 e hoje estão disponíveis nas contas do FGTS. Tem direito a sacar o benefício quem trabalhou com carteira assinada em empresas privadas ou órgãos públicos entre 1971 e 1988. Antes, o valor só podia ser sacado em casos específicos, como aposentadorias ou doenças graves. Mas isso mudou em 2019 com a edição de uma medida provisória. Os trabalhadores e as trabalhadoras que tiverem menos de 48 anos de idade dificilmente terão cotas do PIS e do PASEP para receber. Porque lá em 88 ainda não tinha idade para entrar no mercado formal de trabalho, seja como CLT, seja como funcionário público. Os trabalhadores podem consultar os valores e solicitar o saque pelo aplicativo FGTS. O saldo pode ser creditado em conta bancária de qualquer instituição indicada. Caso o beneficiário tenha falecido, os herdeiros têm direito. No acesso ao app do FGTS, já na primeira tela, se o trabalhador tem conta de cotas de PIS e PASEP, isso já é mostrado no app lá em cima, já logo embaixo do nome dele, que existe saque disponível para cotas do PIS e PASEP. Então tem lá a mensagem, você possui um saque disponível. A cidade de Itacaré, na Bahia, não tem mais lixão a céu aberto. A eliminação foi possível por meio de parceria entre o município, o governo federal e o programa de cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável. As belezas naturais de Itacaré são famosas em todo o Brasil e atraem turistas para a cidade baiana de 26 mil habitantes. O que o visitante não sabia é que além das praias e da Mata Atlântica, Itacaré ainda possuía um lixão a céu aberto que recebia 30 toneladas de resíduos diariamente. Finalmente, após três décadas de contaminação do meio ambiente, o lixão foi fechado nesta quinta-feira. É incompatível essa beleza toda, essa natureza toda conviver com o lixão. Então, os prefeitos tinham que realmente se empenharem e nós estávamos ali para oferecer essa ajuda. O marco legal do saneamento aprovado em 2020 estipula o encerramento de 3 mil lixões a céu aberto até o ano de 2024. O de Itacaré foi o primeiro a ser substituído por uma estação de transbordo e centro de triagem numa região de Mata Atlântica. A gente tem recursos para ajudar estados e municípios a estruturarem projetos de concessões do manejo de resíduos sólidos. O marco regulatório do saneamento veio mudar uma lógica. Antes a gente falava no problema, 135 milhões de pessoas sem água e esgoto no Brasil. E agora a gente fala em universalizar o serviço até 2033. O investimento que permitiu que Itacaré se enquadrasse na política nacional de resíduos sólidos veio do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Agência Alemã de Cooperação Internacional. Agora, cabe à Prefeitura do município a inclusão socioprodutiva dos antigos catadores de lixo. Nós estamos transformando eles de associação em cooperativa. Já a Câmara aprovou ainda ontem uma ajuda de custo para eles de 700 reais para cada catador, mais uma cesta básica. Carros, turbinas de avião, estruturas de edifícios e pontes. São várias as aplicações do nióbio. E agora, um programa do governo quer incentivar o desenvolvimento e a venda de produtos feitos com esse metal. O mastro que sustenta a bandeira nacional na esplanada dos ministérios em Brasília foi construído com o nióbio. Também está presente em outro ponto turístico da capital federal, a Ponte JK. Ele tem N aplicações que vão na transição energética, na mobilidade, na inovação tecnológica em várias áreas, como, por exemplo, em tecnologias assistivas, na área de baterias, na área de tomógrafos. 90% da produção do nióbio é brasileira. O país também é o maior exportador do produto bruto. No ano passado, o Brasil exportou 2 bilhões e 85 milhões de dólares em nióbio. E isso representou 3,5% do valor das nossas exportações de minério. E produzimos, no ano passado, aproximadamente 115 mil toneladas. Agora, o país que domina a produção também quer comandar o mercado. Para isso, o governo lançou um programa que tem como objetivo desenvolver toda a cadeia produtiva do nióbio. Essa é a principal ideia. Desenvolver produtos, pode ser intermediários, pode ser produtos finais, utilizando esse metal muito nobre. Às vezes, nós exportamos o mineral bruto e importamos, às vezes, a liga, o metal. Então, isso, essa mobilização do Ministério é para que isso não ocorra novamente, com mais um mineral, com mais uma commodity. A partir de agora, os laboratórios públicos, privados e universitários em todo o país, devem informar ao Ministério da Saúde sobre todos os resultados dos testes da varíola dos macacos, a monkeypox. Não só os positivos, mas também os negativos e os inconclusivos. Precisam ser informados. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, o Ministério da Saúde reforça a importância da realização dos exames de audição e de visão do recém-nascido. A pequena Sofia tem dois dias de vida e já vai deixar a maternidade com a triagem neonatal em dia. Ela fez os exames do oelhinho e da orelhinha. E a menina passou por todos os itens avaliados. E o pai, Tablo, vai para casa tranquilo. A gente fica sabendo que está bem, de saúde, né? Porque é muito importante que a criança esteja bem. É bom para o futuro, né? Que a criança não tenha algum problema mais, né? Eu acho que isso é muito importante. Para um diagnóstico precoce, os testes de visão e da audição devem ser feitos até 48 horas após o nascimento do bebê, antes mesmo da auto-hospitalar. Em caso de nascimentos fora da maternidade, em casa, por exemplo, os exames devem ser realizados até o primeiro mês de vida da criança. E a recomendação é que todos os recém-nascidos passem por essas avaliações, estando ou não no grupo de risco. As crianças que são saudáveis, a gente pede para fazer o acompanhamento com o pediatra, né? Agora, existem alguns casos que são crianças prematuras, tiveram alguma doença infectocontagiosa. Aí a gente já faz um outro exame mais específico e faz o monitoramento da audição dessa criança. O teste para avaliar a audição da criança é feito por um fonoaudiólogo, enquanto que o do olhinho pode ser feito pelo pediatra. Caso os exames apresentem alguma alteração, a criança é submetida a uma nova avaliação para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. É importante, né? Na verdade, todo mundo ter ciência, né? Que existem esses testes, a importância de se fazer, porque é melhor prevenir do que remediar, né? Ministra Maria Tereza de Assis Moura é a nova presidente do Superior Tribunal de Justiça. Maria Tereza de Assis Moura assume a presidência do STJ e do Conselho da Justiça Federal pelos próximos dois anos. O ministro Og Fernandes é o novo vice-presidente da Corte. Os magistrados substituem os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. Maria Tereza ingressou no STJ em 2006, será a vigésima presidente do tribunal e a segunda mulher a comandar a Corte. Compareceram à cerimônia o chefe do Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, do Legislativo, o senador Rodrigo Pacheco, e do Judiciário, o ministro Luiz Fux. O STJ foi criado pela Constituição de 1988. É responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país. Julga ainda crimes comuns cometidos por governadores, desembargadores, conselheiros de tribunais de contas e procuradores da República. Composto por 33 ministros escolhidos e nomeados pelo presidente da República, a partir de lista tríplice formulada pelo próprio STJ, o tribunal também soluciona de forma definitiva casos civis e criminais que não envolvem matéria constitucional nem a justiça especializada. E o Dia do Soldado foi comemorado nessa quinta-feira em cerimônia que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Tropas em marcha, desfile de veículos militares usados nas operações do Exército, apresentação de bandas. Tudo para celebrar o Dia do Soldado. Organizações e personalidades civis e militares foram condecoradas com a Medalha do Pacificador e a Medalha do Exército, entregues pelo presidente Jair Bolsonaro. A condecoração é uma honraria a quem contribuiu com o Exército Brasileiro. A homenagem ocorre no dia 25 de agosto, dia de nascimento do Marechal Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Conhecido como o Pacificador, o Marechal lutou pela paz nas revoltas liberais, em Minas Gerais e em São Paulo, na Revolução Farroupilha e também na Guerra do Paraguai, todas no século XIX. A espada usada por Duque de Caxias durante os conflitos foi exposta durante a cerimônia. Caxias vive, vive nas operações de garantia da lei da ordem, de segurança da faixa de fronteira, de garantia da votação e apuração. É a dedicação diuturna na proteção do solo pátrio, aliada à solidariedade, à probidade e à consciência de servir à nação e a seu povo. Virtudes que ressurgem como motivação, inspirada nos feitos de nosso glorioso patrono. É a mão amiga de Caxias, sempre estendida a seus compatriotas. E a gente fica por aqui, uma ótima sexta-feira para você, um bom final de semana. Tchau! 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 Tchau!